Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E mais um madrugadão, né? Um madrugadão, pra quem ainda não sabe, é um quadro que eu pretendo seguir aí ao longo do ano pra gente bater um papo, pra gente trocar uma ideia, não direcionada ao Atlético especificamente, mas à minha carreira, pra vocês conhecerem melhor o Tiago e toda essa trajetória do Três Pontos que a gente chegou até aqui. E é uma trajetória que eu considero muito maneira. Eu tô, nesse momento, são 22 e 31 do dia 3 de janeiro. Tô aqui mexendo no Twitter. Eu vou contar pra vocês um pouco do meu sonho de ser jornalista esportivo. Eu sempre tive esse grande sonho, né? Porque no começo da minha vida eu gostava de futebol. Zero gostava de futebol, assim. Eu brincava de outras coisas, assim. Meu momento, assim, que foi meu start pro futebol foi o final do Brasileirão de 2002, cara. Que eu lembro de vir com meu avô, com meu tio, com meu pai. O jogo, o famoso jogo da pedalada do Robinho, que o Santos acabou campeão em cima do Corinthians, né? Tô até vendo aqui uns tweets do Neymar. Então, naquele momento ali, eu comecei a gostar do jogo. Meu pai botava uma pilha. Meu pai, enfim, torcedor fluminense, botava uma pilha, mas nunca me empolgou. E depois desse jogo, eu comecei a ter uma paixãozinha especial pelo jogo, pelo esporte. Fui entender mais e fui estudar mais. Ganhei um videogame, Playstation 1, na época. Não sei quem teve aqueles jogos do campeonato brasileiro, né? No Play 1, era maneiro pra caramba, o N11. E aquilo fui despertando, mas ainda a paixão é pra gente ver, né? Como o futebol realmente tá nas pequenas coisas. No videogame, no canal do YouTube, hoje em dia, com essas modernidades. E eu comecei a pesquisar sites com estatísticas. Todo jogo que eu via, eu tinha um bloquinho que eu adotava o jogo, as escalações, o número da camisa, quem tinha feito o gol. E comecei a pegar gosto de verdade pelo jogo. E ao longo da minha carreira na escola, assim, todo mundo falava que queria fazer direito, engenharia, medicina. E eu sempre, na turma, era o único que falava de jornalismo. Eu acho que eu tenho uma grande amiga que fez jornalismo também, mas o resto, assim, não lembro, ninguém veio pro meu lado. Mas, pô, minha adolescência toda foi aqui no Rio de Janeiro, né? Comprando jornal lance. Eu ia pra escola, aí passava na banca, comprava o lance, via tudo. Ia na aula mesmo, o professor ficava puto. Tentava ver o maior número de quantidade de jogos, assim, né? Pegava estatística. Então, no recreio, eu adorava discutir futebol. Chegava em casa, via todos os programas possíveis. Sou da geração que tem um carinho gigante pelo bate-bola, com o Mauro César, o PDC, o Lúcio de Castro. E eu queria me ver naquele lugar, né? Eu queria me ver ali onde aqueles caras estavam, ganhando a vida, falando de futebol, trabalhando, falando sobre futebol, estudando o jogo, tentando entender melhor o jogo. E foi passando essa vontade ao longo da escola. Fiz vestibular, passei por uma faculdade particular, aqui do Rio de Janeiro. E nem fiz terceiro ano de ensino médio. Nem fiz terceiro ano de ensino médio. Fiz o supletivo, fui pra essa faculdade. Cheguei lá no vão, cara. Cheguei lá com 17 anos na faculdade. E naquela, né? Todos os trabalhos que eu fazia eram relacionados a futebol. Então, eu pegava matéria seletiva de futebol, de jornalismo esportivo, porque estava sempre muito convicto na minha cabeça, e ainda está até hoje, que foi o que eu nasci pra fazer, cara. Quando você passa, sei lá, 20 anos, claramente pensando, vou ser isso da minha vida, vou ser isso da minha vida, vou ser isso da minha vida, é muito difícil você, enfim, ir pro outro lado. É muito complicado. Eu já tentei ir pro outro lado, já trabalhei com outras coisas, já trabalhei numa produtora de vídeo, que atendia grandes clientes. Já fiz campanha na Globo, já fiz campanha em Coca-Cola, já fiz campanha... Já produzi um Rock in Rio, pra quem não sabe. Já fui produtor de banda, cara. Já entrevistei banda. Recentemente eu trabalhei num fundo de investimentos em startups, então já tiveram outras oportunidades em outros veículos, outras empresas, outras vertentes da comunicação, né? Mas minha parada sempre foi o jornalismo esportivo. Então inovou na faculdade, e tava nessa, né? De querer um espaço, o estágio aqui no Rio de Janeiro era muito complicado, apesar de ter EsporteV, tinha o Esporteira Ativo na época, né? Tinha Fox surgindo também, era muito complicado o estágio. E eu fui fazer cursos, eu fui me especializar. Primeiro eu fiz um curso na minha própria faculdade, de jornalismo esportivo, onde eu conheci o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é comentarista do Esporteira Ativo, por muito tempo, chegou a ser comentarista da Fox também, e a gente ficou muito amigo, porque a gente morava junto, morava perto, e eu vinha de carona com ele, a gente começou a conversar, ele me conheceu, entendeu o meu sonho, e o GV, mais ou menos nessa época, entrou no Esporteira Ativo. Mas, isso foi no meu primeiro ano de faculdade, demorou ainda um ano pra entrar em outro curso, curso do Carlos Alberto, Carlos Eduardo Sardinha, Carlos Eduardo Sardinha, que é um coordenador do EsporteV, é um coordenador que trabalhou na Ego, trabalhou em vários programas, um cara que sabe muito de televisão, um cara que sabe muito de futebol. E nesse curso, era mais ou menos pra ser comentarista, então tinha, Roger Flores fez esse curso comigo, a Lime Nestari, do Esporteira Ativo, fez esse curso comigo, presta atenção nesse nome, a Bruna Deltri, que hoje está na Record, fez esse curso comigo, a Lívia Torres, que está no G1, fez esse curso comigo, eu era o mais novo, eu tinha 18 anos, e a galera toda já no mercado. E porra, eu tinha que ir lá na frente, discutir futebol com o Roger Flores, vários exercícios eram assim, e eles começaram a me ter como um xodosão, assim, da turma, porque eu era mais novo, era aquele perfil nerd do futebol, sabia porra toda. E chegou um momento que eu já tinha feito a prova para o Esporteira Ativo, eu não tinha passado de primeira, aí a Lime viu, a Lime Nestari me conheceu, viu o meu potencial ali, e levou para o Esporteira Ativo, conversou com o pessoal do RH, tem um moleque aqui que é muito talentoso, vamos contratar ele, eu acabei sendo contratado, eu lembro até hoje, quando eu fiz a entrevista final com o meu chefe, ele perguntou se eu queria ser um setorista do Vitória, ou se eu queria trabalhar com televisão. Eu sei ser setorista do Vitória no site, na época o Esporteira Ativo tinha uma relação gigantesca com o Nordeste, era um cargo legal, assim, estagiário. 18 anos entrando na TV, era o funcionário mais novo da TV, imagina, mas eu fui para o caminho da televisão, e foram quatro anos, foram muitos e muitos programas produzidos, mais de mil programas produzidos, mais de, sei lá, 60, 70 transmissões de Champions League, transmissões de Copa do Nordeste, Brasileirão de Esperantes, conheci muita gente muito sinistra, porra, de entrevista que, conheci o Alto Ouri, entrevistei o Alto Ouri, entrevistei, porra, Tite, conheci Parreira, conheci Zagalo, conheci Nenê, conheci Douglas Costa, cara, conheci muita gente, esse mundo, que ia no programa, né, Dorival Júnior, porra, eu trabalhei dois anos no Jogando em Casa, não sei se alguém acompanhava meus portretinhos, então, enfim, tinha muito, muitos convidados, né, e a gente acabava trocando lá, foi muito maneiro, tive a oportunidade de conhecer ídolos da profissão, conheci PVC, cheguei a conhecer o Mauro César, pessoas que eu sempre admirei muito, e foi um período muito legal, assim, de você estar ali, realizando teu sonho, fiz dois documentários, ganhei dois prêmios, então, foi uma trajetória muito maneira, até que o dia, belo dia, que o esporte interativo acabou, eu fiquei bastante sem chão, assim, e, eu já estava morando sozinho, na época, eu estava morando sozinho, só que, a grana estava acabando, a grana da rescisão, e tal, foram quase seis meses sem nada muito certo, um bico aqui, um bico ali, e, e, uma vez, eu já estava quase voltando para casa, o cara me ligou, era o editor-chefe do lance, do jornal lance, mesmo o jornal lance, que eu comprava quando era moleque, né, era novão, assim, perguntando se eu tinha interesse em começar a trabalhar lá, esporadicamente, só que foi um esporadicamente, que foi aumentando, então, era frio, mas, às vezes, eu ia lá cinco, seis vezes na semana, e vale a pena, até financeiramente, para mim, então, foi mais um sonho, realizado, né, além de ter conhecido ídolos da profissão, além de ter ganhado prêmios, além de ter, enfim, trabalhado em grandes veículos, que eu sempre gostei, eu consegui ter oportunidade de trabalhar no lance, foi algo que me emocionou, na época, assim, porra, velho, eu estou vendo o jornal sendo fechado, eu que já comprei mais de, sei lá, quantas vezes esse jornal, e hoje eu estou aqui, escrevendo para esse jornal, e, hoje, a gente está aqui, no YouTube, tentando fazer jornalismo esportivo, da maneira mais séria possível, mas é isso, eu acho que, ainda sou muito novo, 25 anos, tem muita coisa para acontecer, aí, na minha vida, mas, acho que, vou conseguindo, traçar um caminho, assim, já tiveram momentos, muito bons, momentos que não foram tão legais, hoje, a gente está, num lugar, que eu, dificilmente imaginei, que eu ia estar no dia, que é o YouTube, mas, tenho muito orgulho, da minha trajetória, e acho que é um sonho, que eu posso considerar, que eu estou realizando, né, ainda falta muita coisa, mas eu estou realizando, esse sonho, que é demais, assim, para mim, então é isso, rapaziada, madrugadão do dia, para vocês conhecerem, um pouquinho melhor, minha história, minha trajetória, profissional, e, depois eu conto mais, outras questões, quem quiser, pode deixar sua gestão, de tema aqui, para, para eu fazer o vídeo, beleza? Tamo junto a nós, viu? Tchau,